Fala aí galera, beleza? Quem fala é o Marcelo Bom galera, no vídeo de hoje eu vou dar uma dica pra vocês aqui De como liberar as phantoms lá, o programa fantasma, tá? Que são esses aqui das atribuições, os segmentos, vocês escolham como vocês querem dizer aqui Eu já fiz esse aqui, os dois tem vídeo aí mostrando como é que faz, tá? Eu vou mostrar pra vocês como que faz esse aqui, tá? Apesar de eu ter digitado o código, é porque eu tava gravando o vídeo e deu errado Mas eu vou fazer pra vocês aí, tá? Como que vocês vão fazer isso aqui, tá? Eu vou deixar na descrição do vídeo aí o código, tá? E vai aparecer no vídeo aí também Pra gente poder chegar até esse aqui que é o arco lá, tá? Esse aqui, esse último aqui é mais complicado Você tem que fazer todos esses outros aqui pra poder chegar até esse, tá? Enfim, vamos lá chegar aqui Primeiro a gente vai aqui em leaderboards, tá? E vamos vir lá embaixo, lá embaixo nessa caveirinha aqui, ó Tá vendo? Vamos clicar nela, tá? Aí vai fazer a descrição aqui, tá? Vai carregar alguns códigos Lembrando que você tem que ser membro premium, tá? Se você não for membro premium, não adianta Não vai funcionar, tá? Aí ele vai pedir pra você digitar um código aqui, tá? Aí vocês digitem o código, tá? Depois que você digitar o código, der tudo certinho Aí ele vai pedir pra você, é... Vai pedir pra você não, desculpa Ele vai... Vai mostrar que o segmento tá desbloqueado, tá? Aqui é que nem aparece nesse aqui, ó, tá? Segment inlocate, tá? Aí você vem aqui, fecha, tá? Vamos lá no soldado de novo aqui Atribuições, tá? E... Vamos lá embaixo Aí ele já vai tá assim, tá? Vai tá assim Não vai tá assim, ó Com esse quadradinho aqui, tá? Eles ficam assim Depois que você digitar o código Ele vai tá assim, ó Aparecendo essas informações aqui, ó Que você tem que ter... É... Obter, né? 200 mortes De Light Machine Gun 200 kills... É... 200 kills, desculpa É... 50 kills Ou 50 mortes De... Explosivos, tá? E 25 atropelamentos, tá? Enfim É esse aqui, tá? Lembrando que você tem que ser Membro Premium Que nem aparece no meu aqui, tá? Aparece meu nome aqui Clã, essas coisas E embaixo aparece aqui, ó Butterfield Hardline Butterfield 4 Butterfield Premium Tá? Ok? Beleza, galera? É isso aí Eu vou deixar na descrição do vídeo aí A... As informações lá O código Pra você tá liberando E assim que eu fizer esse daqui Eu vou fazer O do último lá Que é o do Arco Beleza? Muito obrigado Valeu Falou Até a próxima